Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio do Registro.br para a plataforma do Simploset. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra gente estar criando os apontamentos, a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar a zona DNS do nosso domínio. Então, eu já estou aqui na página do Registro.br e a primeira coisa que vamos fazer é acessar a nossa conta. Então, aqui já dentro do painel, automaticamente ele já vai pra aba Domínios e aqui vai listar todos os domínios que nós temos registrado. Então, a única coisa que basta você fazer é selecionar o domínio que você deseja criar esse apontamento e clicar em cima dele pra editar. Então, agora já na área de edição desse domínio, vamos descer até a opção DNS. Já na opção agora de DNS, nós vamos ter que acessar a zona DNS desse domínio. Então, primeiramente, você já tem que estar utilizando as DNS padrões do Registro.br. Caso você esteja utilizando outras DNS de outro provedor, você pode estar colocando as DNS padrões. E pra isso, basta assistir o tutorial aí na descrição. E a partir disso, ele vai mostrar aqui em cima, você está utilizando os servidores DNS do Registro.br. E com isso, basta clicar no botão editar zona. Então, agora já estamos na zona DNS do domínio na Registro.br. E aqui ele vai mostrar os apontamentos que você já tem criado. No meu caso, eu não tenho nenhum apontamento criado ainda. Porém, você provavelmente já vai ter. E basta você seguir esse passo pra estar criando novos apontamentos. Então, agora é aqui que nós vamos estar criando os apontamentos do Simploset. Que são, ao todo, dois apontamentos. O primeiro é um tipo A, com o nome de arroba ou no Registro.br. Vai ser o campo em branco, com o destino do IP do Simploset. E o segundo apontamento é um tipo CNAME, com o nome de www. E o destino é app.simploset.net. E esses apontamentos já estão aí na descrição. A primeira coisa que vamos fazer, então, é criar o primeiro apontamento. Então, pra isso, eu vou copiar o IP de destino do primeiro apontamento. Então, eu vou dar um Ctrl-C pra copiar. Vou vir no Registro.br e clicar no botão nova entrada. Com isso, por padrão, ele já vem selecionado o tipo A. Então, vamos deixar assim. E agora temos dois campos pra preencher. O primeiro é o campo da esquerda, que é referente ao nome desse apontamento. Como o nome do apontamento é arroba, ele representa o domínio principal. Então, aqui na Registro.br, vamos deixar esse campo aqui, simplesmente, em branco. E no campo da direita, é aqui que nós vamos estar colocando o IP do Simploset. Então, ele pede o endereço IP e vamos colar o IP do Simploset que a gente já pegou. Então, pronto. Após ter colado o IP que a gente copiou do primeiro apontamento, basta clicar no botão adicionar. Então, o primeiro apontamento já adicionado e agora vamos estar adicionando o segundo. Então, vamos clicar novamente em nova entrada. Aqui, vamos alterar do tipo A para o tipo CNAME. Então, é só clicar em cima alterar. E agora, o tipo CNAME é o nome www, com destino de app.simploset.net. Então, eu vou selecionar o destino desse apontamento, dar um CTRL-C. E agora, no Registro.br, no campo da esquerda, é referente ao nome do apontamento. Então, dessa vez, vamos colocar como www. E no campo da direita, vamos colocar o nome do servidor, que é o apontamento de destino. Então, eu vou colar o app.simploset.net. E após colocar esses dados, basta clicar novamente em adicionar. Então, pronto. Agora, os apontamentos já foram adicionados. E por fim, basta clicar no botão salvar. Então, prontinho. Agora, os apontamentos já foram adicionados e salvos. E o seu domínio já está apontando corretamente do Registro.br para a plataforma do Simploset. Após realizar o apontamento, basta guardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.